Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo agora nós vamos falar sobre empunhadoras e porta-bits. Isso aqui chama-se uma empunhadura de bits, ou um porta-bits, o nome dessas chaves aqui, e aqui a gente tem três exemplares, um Stanley, uma Vera e uma da Milwaukee. Vamos falar um pouco sobre esses brinquedos aqui, né? Vamos começar primeiro a falar sobre as características desse Milwaukee aqui. Esse Milwaukee é bem interessante porque ele tem funções que seriam muito boas para um eletricista, né? Vamos começar. Primeiro lugar, por esse bit aqui, né? Chamado ECX, né? Ele é um bit, esse bit aqui, o ECX, ele é muito utilizado nos disjuntores americanos, tá? E em muitos outros lugares. Na Austrália também ele é muito utilizado, esse bit. Acabei de falar com um amigo, ele me confirmou que isso aqui é usado lá. Inclusive, ele estava usando lá nas tomadas uma chave dessa aqui, e o ECX, e o ECX também é muito utilizado na indústria moveleira, no ajuste de dobradiças. O ECX, apesar de ser um padrão de bit para disjuntores americanos, australianos e outros, aí para fora, ele também se adapta perfeitamente nos disjuntores brasileiros. O disjuntor brasileiro usa o sistema FEN, é um sistema múltiplo, na verdade, brasileiro, para que com qualquer chave tu consiga apertar ele, né? Ele, na verdade, ele é um Pose Drive Slave, que é um Pose Drive com uma fenda, mas que o ECX também é perfeito para ele, né? Ele dá muito certo nos disjuntores brasileiros, dá perfeitamente, tá? Dá para se dizer que é totalmente compatível. E ele é utilizado, esse bit aqui, ó, em especial esse mesmo sistema aqui, que é o ECX, ele é muito utilizado para o ajuste de dobradiças de móveis. Sabe aquela dobradiça que tem que fazer o ajuste, o afastamento, o alinhamento da gaveta, da porta? Então, toda aquela dobradiça lá é feita com esse tipo de chave aqui, ó. E esse bit aqui, ele vem um número 1 e um número 2 no mesmo bit. É bit de 3 oitavos com bola, né? Outra característica dessa chave. Quando tu tira o bit, tu tem uma chave de 3 oitavos aqui, ó. Tu tem uma chave de 3 oitavos, parafuso de 3 oitavos, tu consegue fazer aperto e tal. Outra característica aqui desse porta-bit, o dobra-arame, tá? Você bota um arame aqui dentro, que você consegue fazer a dobra dele, para fazer um anzol, alguma coisa. Mais uma característica, que eu disse que essa chave se enquadra bem para um eletricista, é o decapador de fios que tem aqui, ó. Nesse vão que tem aqui, ó, que é de apenas de um lado, você pode botar uma... um fio aqui, ó, né? E você faz a decapagem aqui, ó, fácil, fácil, fácil. Tá? Bem tranquilo, muito bom para você fazer decapagens de fio. Eu testei até fio 2,5, deu tranquilo, tá? Acima de 2,5 já não dá certo. O fio de 1mm, 1,5 e 2,5 são perfeitos para esse bit, para essa empunhadura aqui. Você tirando ela aqui, do outro lado, você tem um adaptador, uma outra chave aqui, 5,16 e um adaptador de 5,16 com duas pontas. E cada ponta dessa ainda é dupla. Então eu tiro, eu tenho fenda, é... Essa aqui deve ser uma... Essa aqui eu acho que é uma 3,16 e uma PH1. Uma 3,16 e uma PH1. E aqui eu tenho uma 1,4 e uma PH2, tá? Com sistema de esfera. Com sistema que trava, que não é magnético, é o sistema de esfera. É o sistema um pouco mais convencional, mais antigo, vamos dizer assim, né? Então, pessoal, é uma chave que é considerada 11,1, tá? Ela vem até marcada aqui. 11 chaves numa só. E essas são as características dessa chave aqui. Eu posso usar outros bits que não tem... Que não tem a esfera aí? Dá para mim usar assim. Só que daí eu não vou ter a trava. Mas o encaixe é 1,4 padrão, tá? Então eu posso usar, mas não vou ter a trava e não tenho magnético. Essa daqui, gente, é a chave Milwaukee, né? Vendida na ATI Brasil. Um preço bem honesto, um preço bem camarada, bem atrativo, né? Para uma chave com essas referências. Só pelo fato de você ter esse bit aqui, já vale a pena o valor da chave, tá? Que é um bit bem interessante, um bit bem bacana para usar. A robustez e toda a qualidade que a Milwaukee oferece dos seus produtos, né? Gente, depois da Milwaukee, vamos falar sobre esse porta-bit aqui. Esse aqui já é um porta-bit mais simples, porém, talvez mais versátil, né? Esse aqui é o Vera, o 816R, né? Vendido também na ATI Brasil. Esse aqui foi adquirido lá, foi comprado na ATI Brasil. Ele é o sistema de porta-bits de 1 quarto com sistema de engate rápido. Onde você tira, coloca o bit que você quiser e o engate é muito rápido, né? Isso aqui é uma chave muito versátil, porque ela é compacta, extremamente leve e com um caminhão de opções de bits que você pode usar nela, né? Então, tudo que for de 1 quarto... Eu vou fazer um teste com alguns aqui, ó. Eu posso usar um adaptador, um prolongador de bits desse. Eu posso usar uma chave cachimbo aqui. Então, eu tenho uma chave 3 oitavos aqui na mão agora, né? Olha aí, ó. Que bacana. Muita versatilidade. Por que que esses sistemas de bits aqui são bacanas, são interessantes e eu recomendo bastante? Primeiro, pela versatilidade, você tem uma empunhadura e você leva... Olha só. Se eu tivesse que levar uma Torx, uma Quadrada e uma Philips, eu teria que levar 3 chaves. Olha aqui, ó. Agora, num punhado na mão, eu consigo levar 3 chaves, né? Com bits extremamente bons, com bits de alta qualidade, num produto só. Olha que interessante, né, pessoal? Isso aqui não tem um valor muito caro, tem uma qualidade vera que não precisa muito comentário, né? Não precisa falar muito. É chave top de linha mesmo. É chave extremamente recomendada. Essa chave aqui, pessoal, já é a famosa chave custo-benefício, né? Ela é uma chave porta-bits da Stanley e ela tem o quê? Esse sistema aqui, removível. Um sistema aqui, com um slave aqui, com uma fenda, onde eu posso pegar e apertar, fazer alguma força, alguma dobra. E uma coisa quadrada, né? Uma coisa retangular aqui, ó. Eu consigo colocar e consigo fazer o movimento e ter um punho auxiliar. Principalmente naqueles ganchos L de gaiola, eu consigo apertar, tendo uma empunhadura que, às vezes, com a mão é muito difícil. Isso aqui foi pensado pra fazer esse... desenvolver esse... essa parte, né? Eu posso também botar uma chave Allen aqui, ó. E se eu preciso aplicar um torque um pouquinho mais forte, eu consigo movimentar por aqui, né? Então é uma chave bem versátil, bem bacana. O que que tem de bom aqui, ó? Aqui, bits de 1 quarto também no padrão esfera. Tá? Também no padrão esfera. Eu posso adaptar um bit de 1 quarto aqui? Posso. Mesmo problema da Milwaukee. Não tem nada pra reter aqui dentro. Se tivesse um imã, seria uma peça auxiliar, seria uma coisa mais interessante, né? Já que não tem, tudo bem. A gente utiliza assim, né? O bit é duplo, né? Esses bits aqui são de 2 polegadas, duplo, com PH2 e PH1, né? Então, bem bacana. Tu coloca aqui. Aparentemente são bits excelentes, de extrema qualidade, né? Bits muito bons. Então, uma coisa, esse sistema aqui, isso aqui não é um padrão, tá? Esse sistema de bits aqui, ó, essa coisa aqui não é padrão. Por exemplo, eu não posso pegar o da Milwaukee e colocar na Stanley, porque eles não são compatíveis, tá? E é muito difícil que é compatível. Na verdade, só vi compatibilidade hoje nesse sistema de troca aí. Foi só o da Clientools e o da Irving, que são praticamente a mesma chave, né? O resto, eles não têm essa interação entre um e o outro, tá? É uma ferramenta mais difícil. Pessoal, essa daqui eu chamei de custo-benefício pelo seguinte. Ela é uma chave que custa 30 reais, né? Por 30 reais, pessoal, essa chave tem um custo-benefício fantástico, excelente, tá? Não é uma chave Stanley ruim, não é uma chave Stanley que por 30 reais você vai comprar algo descartável, não. Isso aqui é produto durável, produto de alta qualidade, tá? Uma coisa que tem nela e não tem nas outras duas concorrentes, que eu gosto muito, é esse sistema de ser furado no cabo aqui, ó. Se eu precisar aplicar uma força maior aqui, ó, eu consigo introduzir uma outra chave paralela aqui a ela, né? Aqui, e consigo aplicar um torque maior nela, dando mais versatilidade ainda pelo simples fato de ter um furo. Sem contar que quando tem esses furos aqui, é muito mais fácil de usar num painel, né? Então, gente, essa daqui é recomendada como a chave melhor custo-benefício da história, tá? Eu comprei essa chave aqui, foi no mercado livre mesmo, o preço era realmente barato, o frete também era barato. Na Amazon também comprei mais uma agora com frete Prime grátis. Então, uma chave bem interessante, uma chave de grife, leve, de qualidade, com engate rápido e com a maior versatilidade delas. Por quê? Porque aqui ela tem esse sistema rápido aqui, né, de troca. Então, eu tenho mais variedades de bits, naquela ali eu fico refém aos bits dela, e nessa daqui eu uso qualquer bit que eu venho no mercado, eu posso usar. Seja um bit longo, um bit curto, eu posso usar qualquer tipo de bit aqui, ó. Qualquer tipo de bit. Uma chave compacta, se eu preciso de uma chave de 50 milímetros, tá aqui. Preciso de uma chave de 90 milímetros, tá aqui. Preciso de uma chave diferente, uma chave fenda, mais forte, tá aqui. E qualidade Vera, essa daqui ganha na sua versatilidade, dos seus acoplamentos, dos seus bits que tem. Essa aqui pelo seu custo-benefício, que ninguém pode deixar de ter. Isso aqui é um... Apareceu um convite de aniversário, de surpresa, precisa de um presente bacana? Tá aqui, pessoal. Presente com ótimo custo-benefício, vai agradar qualquer um, né. Chave bruta, chave pesada, chave de alta qualidade, tá. Chave muito boa, que vale pela sua diversidade aqui na... As suas inúmeras possibilidades de tu usar bits aqui nela. E o bit específico que vem nela, que é o SX, né. Ela vale com certeza e tem bits de reposição pra vender, tá. Tu encontra também o custo. Fica assim, essa como a mais barata, essa daqui em segundo lugar. Fica assim, essa como a mais barata, essa daqui em segundo lugar.